Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu quero te ensinar uma técnica poderosa pra você deixar de procrastinar pra você que tem uma meta e precisa chegar no alvo dela começou, agora eu vou terminar só que tem um porém essa técnica que faz parte da neurociência, da neurolinguística ela só vai funcionar quando você souber o motivo por trás daquilo que você faz ou seja, você precisa ter autoconhecimento? Sim senhor você precisa se desenvolver, trabalhar, outras técnicas pra que o conjunto disso faça resultado no seu dia a dia? Sim senhor, tá? ou seja, não adianta achar bonita uma técnica colocá-la em prática, que pode ser que você comece e não termine ela tem que fazer sentido dentro do seu propósito maior tá bom? a minha pergunta pra você é o quanto você sabe quem você é? então, por isso, busque por capacitação busque por aperfeiçoamento do lado de cá, nós temos programas e ferramentas incríveis pra te ajudar a descobrir o seu sentido de vida a se conectar com aquilo que Deus quer de você lembrando que eu tive a minha vida completamente transformada aos 36 anos depois de ter sido chamada por Jesus então, eu quero te dizer que faz parte da sua vida você entender como você vem direcionando os quatro pilares relacionados à saúde como você se relaciona com o seu físico como você se relaciona com a sua mente como você se relaciona com o seu Deus com aquilo que você acredita com a sua crença e como você se relaciona com as suas emoções então, qualquer técnica, qualquer tentativa de fazer algo que você deseja você precisa ter em mente que o autoconhecimento é fundamental aqui nós temos o Retiro Respirar pra você participar nós temos o Programa de Desenvolvimento Pessoal Transformados 2019 composto de uma série de bônus que vão te ajudar a evoluir de forma sistêmica então, aqui na descrição do vídeo eu coloco o meu WhatsApp de negócios pra você entrar em contato comigo e verificar qual é o melhor caminho pra você se é me ter como sua mentora se é iniciar um programa de transformação pra que a sua jornada mude então, a técnica que eu vou te ensinar agora eu inclusive já estou praticando porque em 2019 eu preciso finalizar a escrita do meu livro e todo mundo se sabota, todo mundo procrastina procrastina mais ainda quem não sabe pra onde está indo e procrastina um pouquinho menos quem sabe pra onde está indo mas ainda assim se sabota então, eu preciso finalizar a escrita do meu livro que chama-se O Sopro Divino a minha caminhada, a minha jornada, né? do meu despertar na área espiritual então, vai contar toda a minha história, toda a minha trajetória e a técnica é recompensa e punição como isso funciona? você vai pensar na sua meta, no meu caso, o livro eu preciso finalizar esse livro, a escrita dele, até junho ok? Estabeleceu? Escreveu? sim, senhor, ó, tá vendo, né? tô escrevendo eu sempre coloco Deus porque o meu temor a tudo que vem dele é muito grande eu fiz o jejum de unha eu comia muita unha e, ó, parei de comer tudo aquilo que eu faço com foco no meu temor a Deus mais que funciona, tá bom? então, eu estabeleci uma recompensa se eu escrever o livro e entregar o escrito dele pronto até junho, eu vou tirar férias eu vou me dar o direito de tirar férias porém, se eu não cumprir a minha punição será vender o meu iPhone meu Deus, Ana! sim, gente o nosso cérebro, ele só funciona com comandos dessa magnitude dessa forma parece aterrorizante, não é? mas tem que ser porque se a sua mente não entender o motivo ela simplesmente vai trabalhar da forma que ela bem entender ou seja, nunca vai cumprir nada porque a sua mente só funciona quando você traz um comando exato pra ela tá bom? então, recompensa e punição você escreve a sua meta você se compromete com a sua data e você estabelece uma recompensa caso você cumpra e uma punição posso falar pra vocês? ontem mesmo já estabeleci duas horas escrevi duas horas no livro hoje eu vou escrever de novo sabe por quê? porque o meu iPhone é o meu instrumento de trabalho eu não posso chegar em junho e falar meu Deus, não cumpri, vou ter que vender ah, mentira você não vai você não vai se você não entregar o livro você não vai vender celular, coisa nenhuma vou, sabe por quê? porque a reunião que eu fiz foi com Deus a reunião que eu fiz foi com o Senhor e tudo aquilo que eu coloco, o nome dele eu tenho temor e eu preciso cumprir tá bom? mais uma vez eu sei o porquê que eu tô utilizando essa técnica existe uma motivação por trás disso existe um querer e um fundamento para entregar esse livro na mão das pessoas então, se você não sabe nada sobre você você precisa se capacitar você precisa se desenvolver tá bom? para que os seus planos não sejam planos mortos em 2019 tá bom? e antes que eu esqueça Jesus te ama e eu também e eu quero te ajudar tchau até a próxima Tchau Tchau Tchau